Olá, eu quero dar as boas-vindas a você que acompanha a programação da emissora Boas Novas e especialmente o programa Voz Mulher. Acredito que você deve estar estranhando, eu, missionária Bianca Toledo, aqui apresentando o programa, ocupando essa cadeira no lugar da Rebeca, um lugar tão especial, mas eu quero te dar uma novidade, serei uma das apresentadoras desse programa a partir de agora com um grande privilégio e honra de servir ao Senhor Jesus aqui neste lugar, comunicando o que Ele tem feito e o que Ele pretende fazer através de nós nessa terra. Hoje, com uma grande alegria, recebendo a cantora Sara Lenkar e a missionária Sheba Baidu. Sheba Baidu, que fala cinco dialetos ou cinco idiomas dentro do seu país e também o inglês, que eu falo tão pouquinho e vou contar com a ajuda da intérprete Sara, que vai me ajudar. Sara, em primeiro lugar, um grande prazer receber você. Você é cantora, você tem o Ministério de Louvor e Adoração e você hoje está aqui com o seu CD... Imensurável. Imensurável. Queria que você falasse um pouquinho do seu CD para que as pessoas em casa conhecessem o que o Senhor ministrou ao seu coração através dessas canções e desse trabalho, desse teu chamado de levar a igreja à adoração a Deus. Eu tive esse grande privilégio de Deus, né? Sempre foi um desejo do meu coração. Sempre cantei na igreja, mas sempre foi... Acredito que todas as pessoas que cantam na igreja, um desejo de gravar esse CD e Deus me deu esse privilégio ano passado de estar gravando com o grande produtor Paulo César Barucchi em São Paulo. Um grande amigo meu. Sim, uma bênção e é assim, um culto de adoração esse CD. Se você for escutando, assim, ele tem agradecimento, tem tudo que você pode imaginar que nós precisamos oferecer em adoração ao Senhor, tem isso. E eu tive o privilégio também de estar gravando uma canção Tu És Fiel, Senhor, no CD, que eu tinha prometido pra mim mesmo que se um dia eu tivesse esse privilégio eu ia gravar essa música e ela tá ali. E esse CD diz exatamente isso, que grande é a fidelidade de Deus. Glória a Deus. Como as pessoas podem encontrar você na internet? Hoje em dia, redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, Sarah Lencar, só procurar lá. Glória a Deus. Eu queria te fazer uma última pergunta. Qual é o seu comprometimento diário pra manter o teu coração em santidade, em sintonia, em comunhão com Deus, pra que você possa ser uma adoradora aprovada por Ele? Eu acredito que a adoração é além do que somente cantar, né? É um estilo de vida. Nós temos que estar aos pés do Senhor, estar derramando o nosso coração diariamente a Ele. E até a nossa vontade de adorar vem dEle, né? É uma vida consagrada, né? Temos que estar sempre, sim, exatamente isso, consagrando, assim, a nossa vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo teu ministério que o Senhor continua te usando. Obrigada. Cada dia mais, pra glória do nome dEle. Sim, com certeza. Missionária querida, que grande honra estar com você aqui, sabendo que você é uma mulher guerreira levantada em uma nação, aonde o Evangelho encontra grande dificuldade de se estabelecer. Como é o trabalho que você realiza na Índia? Nós ensinamos mulheres que têm diferentes backgrounds religiosos. Nós também temos um seminário. E nós treinamos estudantes, meninos e meninas, por nove meses. Nós preparamos eles como missionários para ir e trabalhar em diferentes estados da Índia. Preparamos eles para ir para diferentes estados na Índia. Qual é a religião dominante na Índia? É a religião dominante na Índia. É o hinduísmo. Qual a maior dificuldade de combater a mentalidade hinduísta? Como eles acreditam em muitos deuses, pregar só um deus é uma grande dificuldade deles entenderem. E como você sente a participação do Espírito Santo nesse trabalho, através da manifestação do poder de Deus, quebrando as cadeias? Eu acredito que vocês devem ver muitos milagres diariamente, através do poder do que Deus está fazendo. E quando surgiu no seu coração o desejo de estar à frente desse trabalho? Quando eu era criança. Meu pai era um pastor, missionário. Então eu tinha esse chamado desde os sete ou oito anos de idade. E eu decidi seguir a Jesus. Como seu pai conheceu Jesus? Ele também foi crente desde criança. E ele nasceu no sul da Índia e nós estamos fazendo nosso trabalho no norte. E diz que Tomé foi para a Índia, na Bíblia, para esse sul da Índia. Então nós queremos que saiu desse trabalho. Glória a Deus! E no sul da Índia, por isso, tem muitos cristãos. No norte, não. Existe, então, uma dificuldade maior, você acha, que no norte da Índia, para a mensagem do Evangelho ser implantada? Sim. O norte, geográficamente, é um deserto e, mesmo espiritualmente, é um deserto. E o norte, ele é um deserto espiritualmente, assim como ele é no físico também. E como as pessoas podem ajudar o seu ministério? Através de intercessão, participação ou até investimento financeiro. Qual o contato que elas podem ter com você? Bem, nós temos muitos recursos para treinar esses meninos e garotas. Muitas pessoas jovens estão se tornando e mudando pelo Espírito Santo. Eles estão se tornando e dedicando a sua vida para o ministério de Deus. Nós precisamos de muita ajuda. Porque estamos treinando esses jovens e eles precisam muito para que esse fogo possa continuar dentro deles. E nós os treinamos por nove meses, mas nós precisamos de recursos para isso. E nós os treinamos por nove meses, então precisamos de muitas coisas para isso. Nós temos comprado uma terra maior agora e queremos construir dormitores para esses meninos e garotas e boas escolas. Temos comprado um grande lote, então precisamos estar construindo em cima disso. Então, nós precisamos de finanças para isso. E nós estamos aqui para pedir todos esses irmãos e irmãs brasileiros para suportar o ministério. E nós precisamos de finanças para isso. Então, estamos aqui no Brasil para pedir ajuda para nossos irmãos. Amém. Eu tenho certeza que Deus está tocando o coração de cada uma das pessoas que está assistindo esse programa. E muitos vão se dedicar ofertando suas orações, ofertando aquilo que... As suas finanças, ofertando... Talvez pessoas queiram ir até lá para conhecer o trabalho. E nós vamos aqui colocar os contatos para que tenham acesso a vocês. Eu quero agradecer de todo o meu coração a presença de vocês hoje aqui, abençoar o ministério de vocês e declarar que toda sorte de bênçãos estejam estabelecidas sobre as obras das suas mãos. E nós vamos agora chamar um depoimento e um testemunho emocionante da Bispa Christel Tadel do Ministério Maná em Portugal. A minha chamada, em primeiro lugar, é fazer o que Deus pede. Eu acho que, na verdade, é uma chamada muito global, mas por isso é tão importante. Às vezes, uma pessoa tem uma ideia que temos uma chamada muito específica. É só isso ou é só isso? Mas, na verdade, eu acho assim. Que a chamada de Deus está sempre a mudar. E nós temos que estar prontos a fazer o que Deus precisa no momento. Então, se eu olho para trás, para a minha vida, eu já fiz todo tipo de coisa. Já fiz coisas muito práticas, já fiz coisas mais espirituais, já fiz todo tipo de coisa. Então, acho que, acima de tudo, a minha chamada é fazer o que Deus quer. Aliás, a minha oração, desde que eu era novo, no momento que eu me converti, era muitas vezes esta, que eu diz assim, ó Deus, uma coisa que eu quero. Que tu olhes para mim e que tu fiques contente comigo. Esta é a minha alegria. O que eu faço, por mim, não tem muita diferença. Se eu faço isso, eu gosto de aprender coisas novas. Então, a minha chamada é fazer o que Deus pede em primeiro lugar, ao onde Deus quer que eu faça. Agora nós vamos ao culto, vós, mulher. Um momento onde a presença de Deus certamente se manifestará no seu lar. Eu quero que você convide os seus familiares, os seus amigos e todos aqueles que estão por perto, para que participem deste momento junto com você, aonde aqui na presença de Deus você receberá louvor, palavra, testemunhos e certamente um toque de Deus aí aonde você está. Nós vamos ouvir agora o louvor da Sara Lencar. Música Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Senhor Aqui estou pra te adorar Tudo que sou pra te adorar Tudo que sou pra te adorar Tudo que sou pra te adorar Me prostrar pra te adorar Erguer minhas mãos pra te adorar Não me perdoarei 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 Eu vou te adorar Pra sempre Eu vou te adorar Eu vou te adorar Pra sempre Eu vou te adorar Eu vou te adorar Pra sempre eu vou te adorar Aqui estou pra te adorar Tudo que sou pra te adorar Me prostrar pra te adorar Erguer minhas mãos Pra te adorar Seja o nome de Jesus Aleluia Você que está em casa Você pode fazer parte desse momento maravilhoso Na presença de Deus No culto Voz Mulher Você pode enviar o seu pedido de oração Você pode enviar o seu testemunho Você pode enviar os seus depoimentos Pro nosso site Pro nosso e-mail E hoje eu gostaria de ler aqui Três e-mails Que marcaram os nossos corações Bom Olá, boa tarde, estou assistindo vocês E a palavra de hoje está sendo muito legal A paz do Senhor, amados A Carla Cardenas Peço oração pelo projeto Âncora Que o Senhor ponha em nossas mãos Mais recursos Para abençoar e salvar muitas vidas Diz a Ana Vitória De Belém do Pará Temos também mais um pedido de oração Para o Voz Mulher A paz do Senhor, Voz Mulher Meu nome é Kézia E eu moro em Mato Grosso Eu escrevo hoje pedindo oração em meu favor Pois estou passando por uma situação muito difícil Em meu relacionamento Peço que me ajudem em oração Pois encontro neste momento Que só mesmo Deus pode fazer alguma coisa por mim Não sei mais o que fazer Vejo todos os meus recursos esgotados Porém, por maior que seja a luta E a tribulação que estou enfrentando Eu tenho certeza de que Deus nessa hora Me carrega em seu colo Porque senão Eu já não estaria mais aqui Então ela diz Preciso de uma restauração por completo em meu lar Em meu relacionamento Que Deus nos dê forças Para superar todas as barreiras Que tem se levantado pelo caminho E que elas não sejam um motivo Para desistirmos de lutar Ou desistirmos desse amor Que por Deus sentimos um pelo outro Conto encarecidamente com as vossas orações Para que Deus tenha misericórdia de nós Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês Que fazem parte deste programa E permitem que esse programa chegue até nós Assim como tem me ajudado Diz a Kézia Tenho certeza que tem ajudado A vida de muitas outras pessoas Assim como tem me ajudado Muito nos momentos de angústia Eu tenho certeza Que está sendo ajuda para muitos Que Deus abençoe vocês Que conservem esse programa Porque eu ainda não sou semeadora Comecei a assistir os programas Tem uma semana só Pelo Youtube Mas eu sinto realmente Que vou participar cada dia mais E ser tocada em breve Se Deus permitir Para que eu seja também Uma semeadora Do programa Voz Mulher Que Deus te abençoe Kézia Nós estaremos orando por você E certamente todos aqueles Que estão nos assistindo Neste momento Neste momento Intercedem pelo teu casamento Pela tua casa Pela tua família Porque aquele que começou A boa obra É fiel para completá-la E nós vamos a mais um momento De louvor e adoração Com a Sara Alencar O que dizer Da tua majestade O que dizer Da tua glória O que dizer De tua graça E teu poder Senhor a ti Eu temerei Hão Amém 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 Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Santo, Santo Deus poderoso Santo, Santo Deus poderoso Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Santo, Santo Deus poderoso Santo, Santo Deus poderoso Não há onde não Tu é Santo Santo Não há onde não Tu é Santo Santo, Santo Santo Deus poderoso Santo Santo Deus poderoso Santo Santo Deus poderoso Deus poderoso Santo Santo Deus poderoso Deus poderoso Não há onde é igual No amor Deus poderoso Não há onde é igual Tu é Santo 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 Deus começar Deus poderoso Jesus poderoso Santo Deus poderoso Tu poderoso Deus poderoso Deus poderoso Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus, missionária, missionária querida, seja ousada pelo Espírito Santo, a vocês que estão conhecendo ela agora, a missionária Sheba Baidu, diretamente da Índia, para ministrar uma mensagem aos nossos corações, fique à vontade missionária. É um grande prazer estar aqui falando a Palavra de Deus para vocês, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui no Brasil da Índia e quero falar do profundo do meu coração que eu amo esta nação, estou amando a comida de vocês, seus abraços, seus beijos, é um grande prazer estar no Brasil. Agora é o momento para estarmos escutando da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar ouvindo um pouco sobre um bom discípulo, um bom discípulo de Jesus Cristo. Um bom discípulo de Jesus Cristo. Nós vamos estar escutando um pouco sobre Maria de Bethânia. Como vocês sabem, todos nós somos chamados para ser discípulos de Jesus Cristo. Quando Jesus estava neste mundo, muitas pessoas o seguiam. As multidões seguiam Jesus Cristo. Muitos estavam atrás dele por causa de comida. Alguns estavam à busca da cura. Queriam ver os milagres que Jesus estava fazendo. Muitos seguiam Jesus por causa da liberdade política. Mas toda a multidão não eram necessariamente discípulos de Cristo. E para ser discípulos de Cristo, o que precisamos? É importante nós, como discípulos de Cristo, ter certas qualidades. E nós temos essa linda mulher na Bíblia, Maria. E essa Maria era uma verdadeira discípula de Cristo. Nós lemos sobre ela em João 12, capítulo 2. E nós vamos ler essa passagem em João, capítulo 12, versículo 2. Todos que estão em casa, peguem suas Bíblias e abrem em João, capítulo 12, versículo 2. E nós vemos aí, João, capítulo 12, versículo 3. E nós vemos aí, João, capítulo 12, versículo 3. E os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Qual eram as qualidades de Maria que fez dela uma discípula? A primeira qualidade que nós vemos em Maria é que ela tinha um relacionamento muito perto com Jesus. Nós lemos em Lucas que Maria tinha uma irmã, Marta e o irmão Lázaro, e esses chamaram Jesus para a sua casa. E assim como aquelas multidões seguiam Jesus, é importante que nós não fazemos somente isso, seguir Jesus. Mas para sermos chamados de um discípulo de Cristo, nós temos que ter um relacionamento profundo com Ele. Um discípulo só pode ser um discípulo quando ele chama Jesus para dentro de seu coração. E ela tinha ali uma confiança em Jesus. E um amigo é uma pessoa que nós podemos confiar nele. E ela confiou em Jesus, em João, capítulo 11, versículo 32, onde nós lemos quando Lázaro morreu. E ela diz que, oh Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E nós vemos essa confiança que ela tinha em Jesus, quando ela declara que quando seu irmão morreu, Jesus, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. E ela sabia que Jesus ajudaria ela naquele momento de dificuldade. E ela sabia que Jesus ajudaria ela em qualquer situação difícil. Então um discípulo é o que confia em Jesus e vive em uma amizade com Jesus. Então um discípulo é isso, uma pessoa que confia e tem uma real amizade com Ele. A segunda coisa que nós vemos na vida de Maria e de importante é... Maria sempre achava-se aos pés de Jesus. Quando você lê sobre Maria, você encontra-a aos pés de Jesus. E nós vemos ali naquela passagem, quando a multidão está ali na casa, que Maria escolhe estar aos pés de Jesus. E nós vemos também na passagem quando Jesus se encontra no túmulo depois da morte de Lázaro. E nós vemos ali, Maria correndo a Jesus e dizendo, talvez se tu estivesse aqui, não teria acontecido isso. E ela se joga aos pés de Jesus. E nós vemos aqui como lemos, que ela derrama aquele bálsamo aos pés de Jesus. E ela se ajoelha e limpa aos pés de Jesus com seus próprios cabelos. Em todos esses lugares nós vemos que Maria estava aos pés de Jesus. Um discípulo é aquele que senta aos pés de Jesus e escuta a voz de Deus. Um bom discípulo é aquele que está sempre meditando na Palavra de Deus, sentado aos pés de Deus. E o discípulo é aquele que corre para Jesus para qualquer necessidade. Um bom discípulo, nós aprendemos através da vida de Maria, é aquele que se ajoelha aos pés de Deus. Então, Maria também era conhecida pelas suas ações. Se você é realmente um bom discípulo de Cristo, você vai ser reconhecido. Pelas suas ações. E nós vemos isso em João 11, 28 e 29. Você pode ler isso em português, 28 e 29. Depois de dizer essas palavras, Mata seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. O mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Aqui nós vemos que Maria é chamada, convidada por Cristo. E Maria, assim que Maria ouviu que Jesus estava chamando ela, ela imediatamente foi para onde Jesus estava. É interessante que ela não fala ali, Jesus, por favor, espera só um minutinho. Eu tenho tantas coisas para fazer. Deixa eu tomar conta disso e daquilo e deixa eu ver que horas eu posso ir para estar contigo. Está escrito que imediatamente ela se levantou e foi se encontrar com Jesus. Um bom discípulo é aquele que é obediente ao que Jesus disse. Se você quiser ser um bom discípulo, não stop o que as pessoas dizem, não escute o que as pessoas dizem, mas sempre deixe seus olhos se atentos e atentos ao que o Senhor diz para você. É importante como um bom discípulo não estar escutando o que a multidão está dizendo, mas sim estar sempre com os ouvidos para o que Deus está dizendo. Jesus quer uma obediência instantânea. Talvez você se encontre nessa situação que Deus está te chamando, te pedindo algo e você está adiando, talvez dias, talvez meses, anos. Este é o momento, essa é a sua hora, faça isso para Deus. E nós vemos ali de novo em João 12 que ela deu aquilo de mais precioso, que era mais caro. Aquele perfume era muito caro. E talvez ela amava muito aquele perfume. Mulheres nós conhecemos que muitas vezes nós gostamos de nos arrumar, ter um bom perfume. E aquele perfume especial caro que nós temos e separamos para ocasiões muito especiais. Mas aquilo que ela tinha de melhor, ela deu ali para Jesus. Ela não deixou aquilo para ela mesmo. Um bom discípulo é aquele que dá aquilo que existe de mais precioso para ele, para Jesus. Talvez você não saiba o que é isso exato que é o mais precioso para ti. Talvez seja finanças, eu não sei. Talvez Deus está te chamando para te dar a sua própria vida, seus filhos, eu não sei. Seja obediente à voz de Deus e saia. Dê a Ele o melhor. E quando ela deu, ela não deu uma pequena quantidade, mas a Bíblia diz que ela deu uma grande quantidade. Ela pôs-o. E ali não diz que ela deu só um pouquinho, ali diz que ela deu tudo o que estava ali. Ela não pensou ali, ah, eu vou dar só um pouquinho, porque Jesus tem dinheiro e Ele não precisa disso. Isso é muito caro e eu não quero usar tudo em um dia só. Ok, Jesus, por favor, os seus pés. Talvez só um pinguinho. E no outro pé só um pinguinho. Porque ela não pensou assim, ah, meu perfume, ela esqueceu daquilo e derramou tudo aos pés de Jesus. Ela quebrou aquele frasco e deu tudo em adoração a Jesus. Ali mostra a dedicação que ela tinha com Jesus. Ali mostra o coração que ela tinha para dar. Ela não deu só um pouquinho. Mas ela deu tudo. Aquilo ali era um culto a Jesus. Aquilo ali era o amor e a devoção que ela tinha para Jesus. E hoje Jesus está perguntando o quanto você me ama. Se nós somos bons discípulos de Jesus Cristo. Jesus está pedindo nossas vidas. Jesus está pedindo algo de precioso para oferecer a Ele. Jesus está pedindo algo de precioso. O melhor que você pensa e o mantê-lo para si mesmo. Jesus está dizendo, liberta-o, só põe-lo para meus pés. Aquilo que você tiver de melhor é aquilo que Ele está te pedindo. Para que você derrame aos pés dEle. Maria era conhecida por suas ações. Como discípulo de Cristo, o que você faz para que as pessoas te reconheçam? Como discípulo de Cristo, nós temos que ter um relacionamento pessoal com Ele. E como nós vimos, como Maria estava sempre aos pés de Jesus. Nós também somos chamados para estar aos pés de Jesus. Como Maria derramou o que tinha de melhor. Nós também somos chamados para derramar o que temos de melhor. Como discípulo de Cristo também nós vemos a fé de Maria sendo trabalhada. Ela viveu tão forte e firme, entre todas as perseguições ou críticas que ela teve na vida. Nós vemos que apesar das críticas, ela viveu uma vida firme em Cristo. Ser um discípulo de Cristo não quer dizer que você vai viver uma vida sem problemas. Porque Maria também tinha problemas. Nós vemos que ela teve críticas de sua própria irmã, Martha. Ela teve críticas de outros discípulos quando ela pôr aquele perfume aos pés de Jesus. Dos próprios discípulos dos próprios discípulos. Nós vemos essa mesma passagem em alguns livros diferentes. Nós vemos isso em Mateus 26. Marcos 14. João 12. E nós vemos ali os discípulos criticando ela. E Marcos diz que alguns criticaram ela. Ali em João diz que Judas a criticou. Mas ela não recuou por causa dessas críticas. Então isso nos mostra que ser discípulo não quer dizer que nós não vamos ter nenhum tipo de problema. Nós nesse mundo nos encontramos com tantas dificuldades e problemas. Mas é o Senhor que nos dá força. Se você vive nesse relacionamento profundo. Jesus vai te dar a força para viver. Jesus vai te dar. Como a Mary, ela ganhou a força para enfrentar a crítica. Ele vai te dar força para ir apesar das críticas. Até a morte de seu próprio irmão. Foi o maior problema na vida dela. Até a morte de seu próprio irmão. Isso foi um grande problema na vida dela. E ela ali, uma mulher derramando aquele perfume aos pés de um homem. As pessoas criticaram. E nós, como discípulos de Jesus, minhas amigas, meus queridos, nós vamos enfrentar essas críticas. Mas se Maria conseguiu provar uma vida de uma boa vida de um bom discípulo. Aquele mesmo Jesus, aquele mesmo Deus, vai nos dar essa mesma força para continuar. Que tipo de discípulo você quer ser hoje? Ao redor do mundo, nós vimos tantas pessoas com tantas intenções diferentes a seguir a Cristo. Você está seguindo Jesus por causa de suas necessidades pessoais? Você segue a Jesus talvez porque seu pai e sua mãe seguem a Jesus? Ou porque você nasceu em uma família cristã? Ter nascido em uma família cristã não vai salvar a tua vida. É importante ter esse relacionamento pessoal com Deus. Assim como Maria recebeu Jesus em sua casa, você tem que estar recebendo Jesus em seu coração. Assim como ela se posicionou aos pés de Jesus, você tem que se posicionar aos pés de Jesus. Como ela fez o melhor que ela tinha para Jesus, você tem que se posicionar aos pés de Jesus. E mesmo em meio de críticas e problemas, assim como ela provou que era uma boa discípula, nós temos que fazer o mesmo. Vamos perguntar para nós mesmos, que tipo de discípulo que eu sou? Eu tenho as qualificações para ser chamado um bom discípulo? Jesus quer que nós sejam como Maria e sejam como Maria e dediquem nossas vidas a Ele. E quando as pessoas olharem para nós, eles possam ver sim, realmente essa pessoa é um discípulo de Cristo. E que Deus possa nos ajudar a ser cada dia mais bons testemunhos. Vamos fechar nossos olhos e orar. Precioso e amoroso Deus, Te agradecemos por essa boa palavra que Tu tens nos trazido. Te agradecemos Senhor por Tua graça que tem nos salvado. Nós Te agradecemos por ter mandado Teu Filho Jesus para este mundo. E Te agradecemos pela salvação. Nos ajuda Senhor para que nós possamos ser bons discípulos. Não assim como as multidões Te seguiam, mas que nós possamos ter um profundo do nosso coração. Que nós possamos viver um relacionamento profundo contigo, Senhor. E muitas vezes nós seguramos coisas preciosas achando que elas nos pertencem. Mas nos ajuda Senhor Jesus. Mas assim como Tu nos deu. E como o Pai nos deu o Filho. Da mesma maneira que nós possamos oferecer nossas vidas a Ti. Que nós possamos oferecer a Ti tudo o que nos pertence. Não pensando que isso nos pertence. Nos ajuda a ser um bom discípulo e seguidor de Ti. Nós oramos pela nação do Brasil. Todas as irmãs em especial que estão assistindo e ouvindo este programa. Se elas estão passando por tribulações e dificuldades. Pai, nós oramos que neste momento Tu estejas ministrando e tocando em cada uma delas. E de acordo com as necessidades de cada uma, Tu estejas abençoando. Te agradecemos por estar conosco e falar conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero dar uma boa notícia para a Kézia. A Kézia que nos pediu oração. Em primeiro lugar, saiba que estamos orando por você. Em segundo lugar, você acaba de ganhar o CD imensurável da cantora Sara Lenkar. Que esse CD seja como um instrumento poderoso de Deus na Tua casa, no Teu carro, aonde você estiver. Que essas canções te transportem até a presença de Deus face a face com Ele. Aonde Ele vai restaurar o Teu casamento. Restaurar o poder da Tua intercessão e do Teu propósito em nome de Jesus. Quero agradecer a missionária Sheba Baidu, porque o Senhor tem Te usado como um instrumento maravilhoso. E eu creio que esta obra está começando e grandes coisas Ele ainda fará. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Estamos encerrando este culto, Vós Mulher, abençoando a Tua vida e declarando que seja você, assim como nós também sejamos, discípulos verdadeiros de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Quando abatido estou e Tua voz não posso ouvir Eu seguro em Tua verdade, sei que és fiel a mim Quando as tempestades vêm E a estrada estreita está Levantarei minhas mãos em fé Vou crer em Ti E lembrarei do que tens feito por mim Sei que Teu amor traz vidas sem fim Teu amor desceu e me salvou Teu amor desceu e me libertou Eu sou Teu Sou para sempre Teu Se não vale ou no monte estou Eu plantarei e me lembrarei Eu sou Teu Sou para sempre Teu Quando confiante estou Quando as promessas vêm a mim Quando sinto Tua graça vir sobre mim Sempre querendo mais de Ti Sempre querendo mais de Ti E humilde aos Teus pés Levantarei minhas mãos em fé Vou crer em Ti E lembrarei do que tens feito por mim Sei que Teu Teu amor traz vidas sem fim Teu amor desceu e me salvou Teu amor desceu e me libertou Eu sou Teu Sou para sempre Teu Se não vale ou no monte estou Eu cantarei e me lembrarei Eu sou Teu Estou para sempre Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Para sempre Jesus, eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu sou Teu Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim